Olá meus amores, chegando por aqui com a abertura de caixa de campanha 5 Estou meio tossindo por causa que uns dias fiquei gripada, então relevem por favor Meus amores, ela está aberta sim, porque eu faço live primeiro lá no meu Instagram Vou deixar aqui na descrição do vídeo, abaixo aqui, é só procurar e me acompanhar por lá Que vai receber em primeira mão, tá? E vamos lá, né Brasil? Opa! Gente, dois desodorantes rolons, tá? E um kitzinho eu já entreguei Que eu tive que aproveitar a corrida, né? Mas o que é o kitzinho? É um hidratante de mãos desse aqui, da linha Encanto, na fragrância irresistível e poderosa, tá? E aí eles lançaram o perfume mesmo, pequenininho, para ter na bolsa Com a mesma fragrância, da fragrância Encanto, que é a fragrância, desculpa, mais vendida E aí eu pedi um para cliente e um kit para mim, tá? Depois eu estou fazendo um videozinho só do kit Enfim, esse aqui é o meu hidratante, depois eu vou abrir Eu vendi, meus amores, dois hidratantes grandes desse, de 700ml de romã Esse hidratante é vida, gente, ele tem vitamina E, profitamina B5, tá? Ele promove o ácido hialurônico na pele e ele protege contra a perda de colágeno Então, se vocês ouvirem, criança, aí é minha filha Berrã É... Quem é mãe entende, né? Então, vendi dois desse, viu, meus amores? Glória a Deus, Deus é fiel Eu resgatei no meu mundo Avon Que quem é representante da beleza Avon Tem um espaço onde ela acumula pontos para resgatar vários prêmios imperdíveis, tá? Ó, Luisa Bruner Ai, babada, ó Vem com dois sabonetes Cada caixinha E os sabonetes tem 90 gramas, tá? Então, ó Eu vendi, gente, três protetores solares Desse aqui, que protege contra a perda do colágeno É antioxidante Age contra os raios UVA e UVB E tem ácido hialurônico Uhul! É fator 50 Fator 50, aí, né? O FPS Então, vendi três dele, tá? Aí, eu abri até o meu perfuminho Olha o vestígio É... Vendi Deixa eu ver se foi quatro Foi Quatro máscaras faciais De pepino com aloe vera Gente, essa máscara Ela é maravilhosa, tá? Eu uso Eu super recomendo Porque ela faz muito bem para a pele Só o pepino sozinho Já é maravilhoso Imagina com aloe vera junto É babado, viu, queridas e queridos Gente Quando eu uso A minha pele fica mais firme, tá? A minha pele fica viçosa E não é aquele viço Desculpa Não é aquele Ô, glória a Deus Não é aquele viço de oleosidade É viço de pele cuidada Tá? Então, babado Eu super indico Quem quiser, tá? É... É só me acompanhar no Instagram Depois eu deixo lá o meu espaço digital Para vocês poderem estar adquirindo Viu, amores? Ó É... Brinde Erva doce lavanda Hidratante de 200ml Tá? Gente O cheiro dele é maravilhoso É muito bom mesmo Uma delícia E além das três caixas de sabonete Eu também resgatei, tá? Esse spray perfumado aqui Da linha Encanto também Na fragrância Fascinante e sofisticada Estou triste Que Dona Avon Está querendo tirar essa fragrância Eu estou muito chateada Tomara Que as pessoas Desembola Comprar e ela não tire É... Vendi um hidratante desse Da Renil Ele é vitamina C Antioxidante, tá? E tem o FPS 50 Então é vida Viu? É vida É dois produtos num só Desodorantes Pronto entrega Na fragrância Petite Que as mamães tiram aí Tá? Agora em versão Rolon Para as nossas crianças Que estão indo Tá? Pré-adolescência E já precisam De desodorante Né Brasil? É... Pedi no erva doce Hum... Babado Delícia, né? Eu amo É... Farau e glamour Tá? Temos essa linha aí De perfume Também, tá? E ele é muito cheiroso Muito gostoso E temos também É... O sem perfume Para quem gosta, tá? E tem aí A fragrância Da linha 300 km por hora Max Turbo Tá? Então assim Gente Só produto Top De qualidade E veio a revista Dessa campanha Que é essa aqui Pera aí Eita Quebra a xícara Essa aqui Ó E já tem lançamento Tá? Dessa linha Que é de hidratante Grande Né? Porém Versão frutas vermelhas Meus amores Então Deixe seu like Compartilha Para me ajudar Comente Qual produto Você conhece Ignora Pirraça É... Comente Qual produto Que você conhece Qual que você quer testar Um beijo E até o próximo vídeo Que você conhece Obrigado.